Eita galera, uma situação bastante complicada aí, olha só, é galera, tivemos aí uma treta, um caos dentro de a grande conquista e desta vez parece que o Haddad resolveu sair brigando aí com o geral dentro do confinamento. Se você é novo aqui, gente, não é inscrito, já peço que se inscreva no nosso canal, ative o sininho com as notificações, compartilhe e comente, ok? Vale dizer galera que a Anny acabou discutindo com o João Haddad depois da formação da zona de risco. A empresária chamou o rival de podre e sujo, galera, é isso mesmo que vocês escutaram. Pior tipo de jogo aqui é o seu, totalmente frio e calculista, disparou Anny. O conquisteiro rebateu dizendo que era só porque ele se posicionava, mas continuou sendo ofendido. A empresária alegou que Haddad envolveu o marido dela nos embates. Eu só falei o seguinte, paixão platônica com todo respeito a ele. Você tem por mim? Anny ainda trocou farpas com o Fernando, gente, olha só que situação, né galera? Uma situação bastante complicada aí. Vale dizer que Anny está sendo acusada aí de querer trair o seu esposo com o João Haddad dentro do confinamento. Né galera, agora João Haddad já revelou que não quer nada com a Anny, que não tem interesse nenhum com a Anny, que tem nojo da Anny. É pessoal, o negócio está pegado. E por essas rejeições aí, a Anny fica pistoleta revoltada com o João Haddad e acabou detonando ele, chamando ele de porco de nojento. E afirma que o João Haddad colocou o marido dela no meio aí da conversa, né, das situações. Vale saltar que durante um banho na piscina com o João Haddad, a Anny deitada ali, estava cercando o João Haddad da ponta da unha, galera, até o último fio de cabelo da cabeça do João Haddad. Olha só que situação. A Anny também, galera, acabou discutindo com o João Haddad depois dessa formação de risco aí, né, que foi uma formação bastante acalorada. Os conquisteiros acabaram rebatendo aí alguns embates, né, enfim. E tocou na ferida aí da Anny. Eu só sei que o João Haddad tocou na ferida da Anny e deixou a Anny literalmente aqui, pistoleta revoltada com a situação. Gente, o que vocês acham dessa briga aqui? Vocês acham que essa briga ainda vai adiante? Comenta aqui. Quero ver o seu comentário, ok?